O meu arrozinho está a tornar-se tão teimoso Diz que lá em casa anda tudo preguiçoso Que toda a gente toma e dorme Que o que eu só quero é estar sempre a brincar O meu arrozinho nunca entende o que lhe dizem Mas quando há visita sei que é sempre que o avisei Põe-se uma conversa enorme e toda a gente tem que concordar O que vale é que daí a pouco só se ouve a resonar O meu arrozinho é tão engraçado Resmunga baixinho quando está zangado O meu arrozinho diz que eu sou traquinas Para ter cuidadinho quando vir meninas Se ele me grita, finge-me que encolho Eu sei que é só fita e eu me pisco ao olho O meu arrozinho é tão meu amigo Quando eu estou sozinho, vem brincar comigo Se ele me grita, finge-me que encolho Eu sei que é só fita e eu me pisco ao olho O meu arrozinho é tão meu amigo Quando eu estou sozinho, vem brincar comigo O meu arrozinho é tão meu amigo O meu arrozinho é tão meu amigo Quando eu estou sozinho, vem brincar comigo Eu sei que é só fita e eu me pisco ao olho Eu sei que é só fita e eu me pisco ao olho Eu sei que é só fita e eu me pisco ao olho Eu sei que é só fita e eu me pisco ao olho Legenda por Sônia Ruberti